Sobe meu balão Vai perguntar a lua que brilha no céu Por que não ilumina o meu carinho Até hoje eu vivo sem amor, amor e sem carinho Meu balão foi subindo e depois queimou, queimou E a lua também foi subindo e o céu inteiro se apagou Sobe meu balão Vai perguntar a lua que brilha no céu Por que não ilumina o meu caminho Até hoje eu vivo sem amor, amor e sem carinho Sobe meu balão Vai perguntar a lua que brilha no céu Por que não ilumina o meu caminho Até hoje eu vivo sem amor, amor e sem carinho